Salve, salve, rapaziada! Sou eu, Leandro Pinheiro, seu mestre supremo, novamente na área. Tudo bem, meu acólito, minha acólita, meu acólite? Você aí que faz parte dessa comunidade do canal, não é um acólito ainda? Se inscreve aqui no canal, então, pra se tornar um acólito. Aproveita aqui, se inscrever nos canais ainda está de graça. Ouvi dizer aí que há rumores de que o YouTube vai cobrar aí pra você se inscrever nos canais, então aproveita que é de graça. Já que você já está se inscrevendo, já deixa um like, que esse vídeo aqui já vai ser bom. Se você está por aqui, já conhece o canal, já sabe que esse vídeo vai ser excelente. Se não conhece, senta a bunda na cadeira aí, assiste até o final, não pula, não sai, e não esquece de dar o like antes de sair. Se você quiser se tornar um membro aí superior da nossa seita, se torne membro aqui do canal. Ao longo do vídeo aqui, um ponto aleatório, vamos passar uma propagandazinha. Depois da propaganda, a gente tem a continuidade aí do vídeo. Então, geralmente, eu coloco essa propaganda no clímax do assunto. Então, vamos lá, pessoal. O que a gente vai falar hoje nesse vídeo? Esse vídeo hoje nós vamos tratar sobre o update do Proximox, tá? A gente atualmente está na versão 8, então eu vou fazer aqui o update de uma máquina que eu tenho aqui em casa, que está na 7, alguma coisa, para 8. É importante que você saiba que a gente já tem um vídeo desses aqui no canal, só que ele foi tirado de uma live, o áudio estava bem ruim, tá? Inclusive, é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo, porque eu estava sem o microfone funcionando aqui. Então, a update que eu vou mostrar aqui para vocês de algumas coisas, talvez não seja exatamente como está aí, porque a gente acabou já fazendo algumas coisas aqui. Mas, indo aqui para o desktop, tá? A gente tem aqui o Proximox. Se a gente olhar aqui, tá? O sumário dele. Ele é um Celeron J1900. Ele tem 4 cores, está com 8 GB de memória, tem um HD aqui mecânico. Eu uso ele para rodar o meu PFSense, né? O meu Faro, a máquina 2, o secundário, que eu tenho o meu Faro em alta disponibilidade aqui. Também tem vídeo no canal sobre isso. Então, é o seguinte. Se você vier aqui no Google e colocar Proximox upgrade, você vai ver aqui o primeiro link upgrade from 7 to 8, tá? From 7 to 8. Então, para fazer upgrade para quem está na versão 7 para 8. Se você está na versão 6, siga esse link de baixo aqui. Mas, basicamente, pessoal, é fazer o que tem aqui nesse documento, tá? Você está tendo que seguir ele todo. Normalmente, aqui, as primeiras partes aqui já resolvem. Uma coisa que não está no documento que é importante fazer é trazer aqui esse Proximox para a última versão do 7, tá? Então, se a gente der uma olhadinha aqui, do lado do logo do Proximox, eu estou na versão 7.4, o update 17, tá? Para fazer essa atualização, é importante você vir aqui em repositórios. E você tem que desabilitar aqui o PVE Enterprise. É só clicar nele, clicar em Desable aqui. No meu caso, já está desabilitado, por isso que está em Enable. E você tem que adicionar o repositório PVE Non Subscription. Se você tem a inscrição, tem a subscription, tem a licença do Proximox, se você usa ele numa empresa que paga a subscription, pode pular essa parte aqui. Você quer mais para o pessoal que usa o Proximox de graça, tá? Para adicionar aqui o Non Subscription, você precisa clicar em Add, clica em OK, escolhe aqui o Non Subscription e dá Add. Como o meu aqui já está adicionado, ele não deixa adicionar novamente, tá? Aí, pessoal, você vem aqui no Proximox, clica no Shell, tem duas formas de fazer, né? Você pode clicar aqui em Shell, mas se você mudar de tela, ele fecha. Eu prefiro vir aqui em cima, Shell, e abrir o Shell separado. Deixa eu dar mais um zoom aqui nesse cara. Vamos dar aqui PVE Update. Beleza, ele demora um pouquinho, pessoal, para concluir, mas se ele não der nenhuma mensagem de erro é porque deu certo, tá? O que é que esse cara faz? Ele basicamente dá um APT Update e busca os pacotes para atualizar o teu Proximox. Depois ele dá PVE, Upgrade. Esse cara aqui vai ver se tem alguma atualização para baixar. Se tiver, tá? Ele vai te perguntar se você quer dar um Y para continuar a Update, um N para cancelar. Aí você dá um Y e espera concluir, verifique que não tem nenhum erro e dá um reboot no seu Proximox. É aqui que eu falei que, como eu estava gravando sem microfone, ele já atualizei, né? Então eu não tenho como mostrar exatamente para vocês, mas é basicamente isso. Eu vou dar aqui um reboot nesse cara. Beleza, pessoal, ele reiniciou aqui, né? Não custa nada falar para vocês que na hora que você der um boot no Proximox, todas as vezes que estiverem rodando vão desligar aí, né? Quando você for reiniciar o teu servidor do Proximox, então se liga aí. Vou recarregar aqui a página. Ele está na 74.17, então está ok, tá? Já estava basicamente na última. E agora aqui eu vou abrir de novo o Shell e a gente vai seguir ali as instruções, tá? Pessoal, agora uma palavrinha dos nossos anunciantes, que no caso sou eu mesmo, tá? Não esquece de se inscrever aqui no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que o Líder Supremo pode fazer por você hoje, como ele te ajudou e que dúvidas você ficou desse vídeo. Você pode também nos ajudar comprando pelos nossos links do AliExpress, que estão na descrição de todos os vídeos e também na página principal do canal, mandando um pix pelo LivePix GG, que eu vou ler a tua mensagem na próxima live, ou então diretamente nos pixes aqui do nosso canal. E se você quiser também, você pode se tornar membro. Atencione, Pitty Puppets, Atencione, Pitty Puppets, senhores e senhoras e senhoritos, viemos anunciar no nosso exclusivo clube de canais da seita, onde o Leandro será o nosso Líder Supremo. Por apenas 4,99, você pode ser o Proxenoia, por 7,99, você pode ser o PF Sócio, por 14,99, você pode ser o Lecrito, e por 34,99, se você estiver pelo outro livro, você pode aí alcançar o nível de sacerdote Lecrito. Então, o que as instruções pedem para fazer aqui, pessoal? Pedem para a gente colocar aqui o PVE 728, tá? E ele vai fazer um teste aqui se o nosso servidor passaria na update, né? Então, ele tem um warning aqui, o resto tudo ele passou, e o warning dele é que ele tem máquinas virtuais rodando, tá? Então, para fazer a upgrade, você tem que dar um shoot-down nas máquinas virtuais. Então, já vou fazer isso aqui de cara, vou pegar aqui a minha máquina virtual, deixa ele terminar de startar ela aqui, vou dar um shoot-down nela, por dentro do sistema operacional. Você pode também dar um shoot-down por aqui, se o seu sistema operacional tiver o GAST instalado, né? O GAST Tools. Beleza. Agora, o que a gente precisa fazer, tá? A gente precisa fazer aquela update que eu falei para vocês, tá? De deixar pelo menos na versão 7.4.15 ou superior. Agora, pessoal, a gente vai dar esse comando aqui, o que que ele faz? Ele vai no arquivo de sources.list e vai trocar tudo que for bus-a para bookworm. Então, se eu der um cat aqui no arquivo etc-apt-source-list, vocês vão ver aqui que o arquivo, ele está com bus-a, aqui no nome da distribuição, né? Da nossa versão do Debian, que roda por baixo aqui do Proxmox. Se eu colar aqui o comando e repetir aqui o cat no arquivo, ele mudou para bookworm, tá? Tem mais um arquivo que a gente precisa fazer isso. A gente pode fazer isso através do comando nano barra etc-apt-source-list.d pve-enterprise. Apesar dele estar desabilitado aqui, tá? A gente vai trocar, para não dar problema, de buzeio para bookworm, dou um ctrl-x para sair, y para salvar, enter para confirmar o nome. Se a gente voltar aqui no nosso guide, né? A gente vai ver aqui, então, se a gente usa cef, ele também tem aqui para o repositório do cef. O que a gente faz agora? A gente dá um apt-update para atualizar os pacotes. E agora a gente dá o outro comando aqui, que é um apt-dist-upgrade. apt-dist-upgrade. Aí esse cara vai fazer a atualização do 7 para o 8. Eu dou aqui um y e a gente aguarda terminar, né? Beleza, pessoal. Acabei de passar aqui, tá? Por umas notícias do que muda do pve-7 para o 8. Ele me pediu para confirmar o meu layout de teclado. Ele está perguntando aqui agora se eu quero instalar os pacotes do mantenedor, né? Os arquivos de configuração dos mantenedores do pacote, ou seja, o que vem lá do repositório do Proxmox, eu manter as versões modificadas. Eu vou dar y, tá? Para ele sobrescrever e instalar os pacotes novos, tá? Isso aqui, você pode perder alguma configuração que você tenha feito manualmente. Então, tenha um pouco de... de cuidado a usar isso aqui. você pode também escolher a versão D para ele te mostrar as diferenças entre os pacotes novos, né? E os antigos, as configurações. E aí você pode escolher caso a caso se você quer sobrescrever ou não, tá? No meu caso aqui, eu vou mandar sobrescrever tudo. Beleza, pessoal. Ele terminou aqui de estar lá finalmente as atualizações, tá? Vou fechar aqui o Shell. E se a gente voltar aqui no Proxmox, vamos ver aqui que ele continua dando a versão 7.04. Eu preciso reiniciar o servidor, tá? Então, eu vou dar aqui um reboot. E a gente aguarda, então, ele reiniciar. Pronto, pessoal. Ele já voltou, tá? Vou deixar atualizar aqui a página. E a gente vai ver que agora estamos aqui no Virtual Environment 804, beleza? É uma coisa que essa atualização faz, ela vem aqui em repositório, ela reabilita o Enterprise, tá? Então, é só lembrar de desabilitar aqui novamente. E aí, é show que a gente não fica tendo erro ao acessar ele para fazer nenhuma atualização, beleza? Então, é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado, tenha sido útil, o instrutivo. E não esqueça, né, de apoiar o canal comprando pelos nossos links do AliExpress. Fica de olho aqui na aba comunidade que sempre tem umas enquetes ou então algumas coisas aí que eu peço para vocês tirarem minhas dúvidas ou eu vejo umas coisas interessantes e posto aqui também. E é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar o canal e até a próxima. Fui! Vire membro da seita! Vire membro da seita!